Abertura Aqui pagou de Nelson, pobre não se cria De uma a dez, ele é família Dos três, são dezessete, chefe de quadrilha Pisou na bola, um de frente a ira Aqui pagou de Nelson, pobre não se cria Menino em carrinho, bicicleta, mutirama Vai pro sinaleiro, ergue a blusa e diz assalto Mata, rouba, estupra, justiça diz tá solto Aqui no Rio, tio, nós tem fuzil, cê tá louco É preso sexta, sai segunda, é fato novo Só moleque doido, mata, cobre, mostra o corpo Na rua dezesseis, os moleque pintam sete Põe pra correr as bikes, quem não tem vai de charrete No beijo, lollipop, no seu copro, o seu odeste Trinca nas costas o sol, esconde a bola de basquete Que tatuagem louca é essa aí, né? Não pivete Mesmo que não queira, faça pose pro meu flash Que fita louca é essa? Na viela sobe e desce Preste atenção, maluco, que me responde o pivete Pô, os bico aí, no meu língua já pescoço Sabe que hora eu chego e que hora eu saio do cafofo Um, dois, três, mó corongo na ponta dos pés Em gestos obsceno, meu dedo vê os mané Ó, que ó, pra tu e se quiser eu tenho mais um Eu não sou ignorante, verme sempre sobra um Pô, XXL, dorme, acordo, picha aí Boa noite, Cinderela, meu caô é em latim É, sou o Zé pequeno e jogo a sorte no dadim Pô, donas que quer luxo, pode vir, nós tamo aí Que uma dez, ele é família Dos três aos dezessete, chefe de quadrilha Pisou na bola, sente a ira Aqui pagou de Nelson, cobre não se cria Que uma dez, ele é família Dos três aos dezessete, chefe de quadrilha Pisou na bola, sente a ira Aqui pagou de Nelson, cobre não se cria O cerco tá fechando homens de campana É militar ou civil, a paisana Outra quadrilha querendo minha grana Filhos da puta não vão não Aqui o bagulho é pesado Sou efeito colateral da omissão do Estado Aquela moleca me disse que viu homens pulando o muro Talvez sejam meus parceiros tão vindo querendo saber de tudo Vamos bolar um plano, vamos bolar Vamos sair voado daqui dessa porra, não quero ficar Vamos fugir pro sul, vamos fugir pro norte Quero fugir dessa vida bandida que sempre termina em morte Dinamites explodindo a porta do carro forte Jornalista do Charlie na França não tiveram sorte Delação premiada no caso da Petrobras Cada poço que descobre a gasolina aumenta mais Não é vantagem pra mim, nem vantagem pra você Se nem eles dão moral, vamos botar pra fuder Polícia do Rio de Janeiro atira no carro com jovens dentro Psicopata em Goiânia matando mulheres por muito menos Igreja querendo dinheiro falar sobre Deus, tão se esquecendo Políticos depois que ganha o povo, nem me lembro Entre estas e outras apocalipse final Vários adeptos, filosofia marginal Idiotas e covardes, querendo nos sufocar Sou protesto americano, não consigo respirar Somos amor e paixão, primeiro lugar através de um sufista Também não sou perfeito, sou tipo a canela do Anderson Silva Sou filho dessa pátria que cresceu desassistido Não sou digno de dó, promissor bandido De uma dez, ele é família dos três aos dezessete Chefe de quadrilha, pisou na bola De um grande a ira, a tri pagode Nelson Cobre não se cria De uma dez, ele é família dos três aos dezessete Chefe de quadrilha, pisou na bola De um grande a ira, a tri pagode Nelson Cobre não se cria Música 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 Legenda Adriana Zanotto